Bom dia, estou aqui com mais um vídeo, né? Espero que vocês sejam bem e irei começar mais um vídeo agora, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem de vir aqui fora, mostrar pra vocês, né? Como que tá o tempo hoje, tá bem nubladinho. Gente, nessa madrugada foi uma chuva, mas deu uma chuva com o vento, sabe? E daí, ó, foi tão grande que o vento que derrubou ali a cadeira, tá vendo? Vou até levantar ela agora. Isso foi, ó, tá vendo? Derramou água, não sei se dá pra vocês verem, mas derramou até água que tinha na cadeira, né? Mas, enfim, tá assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas o pé de laranja, deixa eu fazer aqui. O pé de laranja, ele tá bem carregadinho, ó. Bem carregadinho mesmo ele está. Está assim, gente, por aqui. Vou começar a organizar a casa agora. Levei Ingrid na escola, fiquei de preguiça ali. Mas daí tem que cuidar, né? Então, é isso. Ó, gente, minha plantinha. Tá bem lindinha, né? Ó. Bem bonitinha mesmo ela. Está. Então, é isso. Vamos cuidar, né? Gente, aqui hoje não tá muito bagunçado, não. Tá bem... É... Organizadinho, né? Mais ou menos organizado por aqui. E só tá sujo o piso, ó. Porque no vento que eu falei pra vocês, como aqui não é forrado. Aí daí, ó. Caiu muito, muito pó, né? Aí daí eu vou varrer agora, mas não tá muito desorganizado, não. A sala, né? Não está muito desorganizado. Porque os outros cômodos estão aqui na cozinha. Tá assim. Agora ali, olha só o tanto de prato que tem pra lavar. Vou lavar agora. E a cama também, né? Tá desorganizada. Porque daí... Daí... Ó, lá fora tá um dia lindo. Então, tem que organizar, né? Que tá desorganizado ali. E nesse quarto aqui... Que é o quarto de Ingrid. Deixa eu acender aqui. Porque como tá fechada a janela, não abri ainda. Aí, está assim também. Tá tudo forradinho. Ela dormiu com a gente, né? Então, tá meio que organizado ali. E vamos colocar em almoço também. Hoje eu não vou... É... Tá fazendo muita comida, não. Só vou fazer um arroz. E fazer um purê de batata. Daí eu mostro pra vocês. Porque ontem eu cozinhei, né? Carne e ficou de ontem. E também feijão. Então, só esquentar. Tá? E aqui, ó. Já abri aqui que eu vou colocar roupa pra bater agora. Ali tá as roupas. Que eu vou tirar pra... Vou colocar pra bater aí. E é isso, gente. A minha hortinha lá não tem quase nada, bichinha. Mas aí, como começou a chover agora... Tava um tempo muito quente, né? Aí, como começou a chover... Aí, daí a gente já plantou algumas coisas, ó. Pra vocês verem. Aqui, nesse pequenininho aqui... Onde eu tô mostrando ali, ó. Tem coentro plantado. E aqui, ó. Também tem coentro. Tá? Lá é pimentão. Aqui tem couve também, que a gente plantou agora há pouco. Então, é isso. Vamos lá pro vídeo, né? Tchau, tchau. 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 Gente, eu tava aqui estendendo roupa e olha, começou a ficar tudo bem nublado e tá chovendo. Já vai chover, ó, tá bem nublado, tá até chovendo aqui já, ó, mas daí as roupas já estão estendidas, eu gosto de colocar sempre lá atrás, mas chovendo como é, como tá chovendo não dá, eu gosto de colocar ali naquele varal que tem ali, mas como tá chovendo não dá, né? Tem que colocar só nesse espaço aqui mesmo. É, gente, já almoçamos, já é quase 2 horas da tarde e minha esposa foi trabalhar e eu já dei uma ajeitada na cozinha porque eu vou sair, né? Vou sair agora à tarde, então, aí só tá as almofadas assim, ó, só pra colocar no lugar mesmo ali. E assim, então, eu vou passar um pano aqui no piso e a sala tá assim, eu desencostei o sofá lá, coloquei assim, coloquei o tapete no meio, o centro ali, vou ali pra mostrar pra vocês como que tá a cozinha. Ó, deixa eu acender aqui a lâmpada, tá meio escuro, não sei se é a câmera do meu celular que tá meio empacassada, sei lá, mas... Tá assim... Aqui... Peguei a garrafa e coloquei aqui, ó, no fogão, também já limpei. Na pia aqui, ó, tá sem prato já, ó. Aqui na cama, tem uma menina que tava bagunçando aqui, não foi, Ingrid? Tá bagunçando, tava bagunçando aqui na cama. Aí a cama tá assim, ó. Eu lá. No outro quarto também, deixa eu mostrar pra vocês. No outro quarto também, tá meio que organizado, né, porque o vento, esse quarto aqui, ele venta mais, então... Aí aqui já tem só um vestido aqui, que eu vou usar ele, e um casaco de Ingrid ali, ó, que eu vou colocar nela, porque tá bem frio. Friinho, a gente vai sair. Aí ali eu coloquei esse pano. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui fora, ó. Tá, acho que tava chovendo agora mesmo. Aí parou. E, ó, tá bem nublado, ó. Bem... Tá bem nublado, dá pra vocês verem, ó. Nublado mesmo, tá? Essa é a visão do quarto de Ingrid. Aí, mas de restante, tá só o tapete erguido ali. E daí eu vou passar um coisinha aqui no chão e vou colocar. Mas de restante tá tudo meio que organizado por aqui. E... É isso, gente. Aqui só tem roupa ali, que eu ainda vou colocar, mas só a tarde quando eu chegar. Porque eu já levei um pouco de manhã, só que como tá chovendo aí não tem como eu estender ali, ó. Eu já estendi só lá na frente. Aí, e por aqui tá assim. Tá bom, então, agora eu vou só passar um pano aqui na casa mesmo. E o resto já tá organizado, né? Só colocar ali as almofadas e pronto. Gente, como vocês viram, eu já cheguei, né? Tinha saído, mas já cheguei. E daí, eu assei uns pastéis, ó, pra gente tomar café da tarde. Então, assim, uns pastéis. Coloquei umas bolachas de chocolate ali. E fiz café. Aqui tem açúcar. Coloquei a xícara. E daí a gente vai tomar um cafezinho. E desde já, eu já vou finalizar o vídeo por aqui, ó. Tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falo direto, se vocês gostarem, já deixe o gostei. Se inscrevam no canal. E também, gente, ativa o sininho pra receber as notificações. Tá? E comentem aí, abaixo, o que é que vocês estão achando dos vídeos. O que é que eu devo melhorar, tá bom? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado.